Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Augusto e hoje eu converso com o Luciano Caparró Santos. Ele é diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Esse grupo fez um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para combater fake news durante as eleições de outubro. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer poder fazer essa entrevista com você. Doutor Luciano, nos últimos meses as urnas eletrônicas têm sido atacadas, o processo eleitoral brasileiro tem sido muito questionado, o país todo tem prestado muita atenção na disseminação de fake news e como isso pode atrapalhar a nossa eleição. Qual a avaliação que o senhor faz do nosso cenário? O que a gente pode aperfeiçoar nesse momento para ter um pleito seguro e tranquilo? Então, esse é um trabalho que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral realiza já há muitos anos. Começa com a lei contra a compra de votos, depois a lei da ficha limpa, e hoje nós temos esse fenômeno da desinformação. Nós entendemos que essas questões desequilibram o processo eleitoral. Se alguém está comprando voto, ele está tendo vantagens sobre os demais. A questão da desinformação é a mesma coisa. Disseminação de notícias falsas, uso de robô, uso de perfis falsos, isso desequilibra o processo. Então, é uma ferramenta, um mecanismo que deve ser combatido. E é isso que nós estamos fazendo, fazemos isso durante toda a nossa existência. E nessa reunião que tivemos com o ministro Fachin, o ministro Fachin sugeriu que nós fizéssemos um convênio para que o NCC, o Movimento de Combate à Corrupção, também acompanhasse o processo eleitoral por esse viés da desinformação, que é uma questão que a gente vem trabalhando desde a eleição de 2018, com foco especial na questão da desinformação. E entendemos que esse é um processo que tem ocorrido no mundo todo, não é um processo, um problema só do Brasil. O problema da tecnologia, plataformas, redes sociais, é um fenômeno atual, acontece. É uma ferramenta que, se bem utilizada, ajuda muito na democracia, o que facilita o acesso de todos os candidatos e ajuda o eleitor a obter informação. Só que quando a informação, quando essa tecnologia é utilizada de forma ilegal, de forma a induzir o eleitor a erro ou provocar algum sentimento, como nós estamos vivendo, essa polarização, o sentimento de ódio, isso não ajuda o processo eleitoral. E o objetivo do Movimento de Combate à Corrupção é acompanhar o processo eleitoral, lembrando que a fiscalização sempre existiu e deve existir. Os partidos têm franqueado a possibilidade de acompanhar o processo eleitoral, fiscalizar todo o sistema, inclusive as urnas eletrônicas. Os partidos podem nomear e designar os seus fiscais, delegados, que vão e devem acompanhar todo o processo. Luciano, como as redes sociais podem atuar para combater fake news e qual a avaliação do senhor do que elas têm feito efetivamente para ajudar nesse sentido? Aí nós temos dois lados. Temos o lado das plataformas e devemos entender que as plataformas são empresas comerciais que visam lucro e que têm esse objetivo. Quanto mais polarização para as plataformas, melhor o rendimento, melhor a performance e melhor o ganho financeiro e econômico. Então, para eles, a coisa está muito bem obrigada. Do ponto de vista do eleitor, do cidadão, das instituições e da eleição, precisam ter regras. Então, já existem regras na legislação eleitoral que impedem disseminação de notícias falsas, uso de robôs de perfis falsos. Isso tudo é proibido. Então, isso deve ser coibido no processo eleitoral, deve ser denunciado e a justiça eleitoral tem que responder ao seu modo e tempo para evitar que isso aconteça. Como eu já mencionei, as redes sociais têm um papel importante na democratização da informação. Se bem utilizado, elas serão uma boa ferramenta para que a gente possa se comunicar, enviar mensagens, receber mensagens. Mas existem alguns limites e a legislação coloca esses limites. Do ponto de vista do eleitor, a responsabilidade também existe no sentido de observar as mensagens, verificar aquelas que são visivelmente falsas e não disseminá-las, e fazer checagem também. Existem vários tutoriais, várias informações que ensinam o eleitor, o cidadão, a checar as informações antes de repassar para as outras pessoas. No processo eleitoral de 2018 e agora também, as urnas foram colocadas em cheque, o presidente Jair Bolsonaro questiona o nosso sistema eleitoral. isso até hoje não foi comprovada nenhuma fraude, nenhuma irregularidade. Como isso pode ser evitado e como isso repercute na nossa eleição, Luciano? Então, existe uma captura da discussão sobre a questão da urna eletrônica. Esse é um processo também que não é novo, as urnas eletrônicas funcionam há anos, têm apresentado um resultado. O questionamento da segurança das urnas eletrônicas foi aturado por um segmento que tenta descredenciar as instituições, a justiça eleitoral, e justificar possíveis derrotas no processo eleitoral. Como eu disse, o processo de votação e apuração tem um mecanismo, tem regra, e os partidos e as organizações também estão credenciadas para acompanhar e fiscalizar isso. Verificar que tudo funcione, se houver qualquer anomalia, isso precisa ser denunciado, precisa ser apurado. Então, nós temos um sistema que tem segurança, ele tem apresentado os resultados, ele tem a possibilidade de fiscalização e acompanhamento, e é desse processo que tem que sair o resultado. O resultado é o da maioria, aqueles que escolherem os seus candidatos. Esse candidato que tiver a maioria será o candidato que tomará posse nos cargos que forem eleitos, e assim é que funciona a democracia. Como a justiça eleitoral e a justiça comum podem atuar para evitar esse tipo de questionamento injustificado que pode repercutir no pleito? Com relação à justiça eleitoral especificamente, que é responsável pelo processo eleitoral, ela tem a responsabilidade de agir com diligência, com responsabilidade e com transparência. Então, os sistemas têm que estar abertos, transparentes, todos podem acessar. Nós sabemos que, por exemplo, quando termina a votação na urna eletrônica, é emitido um BU, que é o boletim da urna, que pode ser utilizado pelos partidos para fazer, inclusive, uma apuração paralela, se quiser fazer. Então, todo esse mecanismo dispõe de possibilidades para que sejam acompanhadas. A justiça eleitoral, então, tem que viabilizar todas as informações, tem que fornecer todos esses dados para que não haja nenhuma dúvida e que não haja nenhum questionamento. Questionamento sem fundamento, isso não é admissível, e aí também se tomam as devidas medidas necessárias. Luciana, a justiça não age de ofício, ou seja, ela precisa ser provocada. Qual o papel do cidadão, do eleitor, nesse cenário? Exatamente isso, Otávio. A justiça eleitoral só age quando ela é provocada. Se alguém detectar que tem alguma falha, tem algum problema, precisa fazer a denúncia, fazer a representação para que a justiça eleitoral seja acionada, para que ela funcione. Do ponto de vista do cidadão e do eleitor, como eu disse, em todas as situações, seja por compra de voto, seja da lei da ficha limpa, seja de algum crime eleitoral, o eleitor não tem a capacidade, o que nós chamamos de capacidade postulatória. Ele não pode representar diretamente na justiça eleitoral. Mas, por meio do Ministério Público eleitoral, ele pode fazer a denúncia e o Ministério Público, encontrando ali fundamento, ele faz a representação para que a justiça eleitoral responda sobre aquele questionamento. Com a cassação do deputado Francis Kine por disseminar fake news em redes sociais em massa, o senhor acredita que esse pode ser um termômetro de como a justiça pretende agir? Com certeza. Nas nossas conversas e no acompanhamento dos julgamentos do TSE, nós temos visto isso. Na eleição de 2018, houve esse questionamento. A justiça eleitoral, em alguns processos, acabou não avançando por falta de provas ou por falta de fundamentação, mas deixou um recado muito claro de que nessa eleição todos esses casos serão amplamente analisados, apurados, e que casos como esse que você citou, do deputado, que utilizou das redes sociais para disseminar notícias falsas, terão uma decisão e justiça de maneira exemplar para evitar que isso se propague. O TSE firmou uma série de acordos com redes sociais, plataformas de comunicação. O senhor acredita que em relação a 2018 estaremos mais preparados para controlar a disseminação de fake news e combater esse processo na eleição? Com certeza. O TSE e a justiça eleitoral como um todo, como um todo, os TRS, eles estão preparados porque em 2018 as coisas vieram acontecendo, anterior a 2018 em outros países, e essas experiências todas foram acumuladas e hoje a justiça eleitoral está preparada para enfrentar esse desafio de desinformação, de notícias falsas, desses mecanismos de disparo, de mensagens. Então, eu entendo que a justiça eleitoral vai agir com rigor e está preparada para fazer esse enfrentamento para que as eleições ocorram com a maior normalidade possível. Hoje, se o senhor pudesse dar dicas, conselhos aos eleitores, o que ele precisa prestar atenção, no que ele precisa prestar atenção quando recebe uma informação para checar se ela é verdadeira ou para não transmitir uma notícia falsa? Então, existem mensagens que são muito claras, aquelas assim, isso ninguém vai dizer, urgente, notícia, aquelas mensagens bombásticas, fuja delas porque elas normalmente trazem notícias falsas. Agora, quando você olha a mensagem, existem mensagens que são antigas e que, num cenário de hoje, tem uma informação totalmente desatualizada. então, é bom checar. Se você tem alguma dificuldade, consulte alguém que você tem confiança. É mais do que a torcida, porque muitas vezes, no processo eleitoral, a emoção, o coração, fala mais alto, você recebe uma mensagem que vai prejudicar o candidato que você não quer que ganhe a eleição e você repassa aquela mensagem. Você também é responsável. Então, cada um precisa analisar as mensagens antes de repassar, checar, perguntar e ter certeza de que aquilo que você está retransmitindo realmente é uma mensagem verdadeira e que não vai prejudicar de forma desonesta ou desleal as outras pessoas. Quando o TSE fez, nas últimas semanas, os testes da urna eleitoral, quando esse processo começou, todo mundo discutiu se é segura, se não é, até por causa dos ataques do presidente Jair Bolsonaro à urna. Para o eleitor, de uma forma simples, qual a avaliação que o senhor faz da nossa urna? A gente já usa a urna há 26 anos, a urna eletrônica, ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai sendo modificada. Podemos confiar nas urnas? Olha, Otávio, a gente confia muito mais do que nas urnas. Você vai ao banco, utiliza lá um terminal, faz operações, o seu dinheiro está lá, você deposita dinheiro numa urna de um banco e tudo bem, tudo funciona bem. Com a urna eletrônica, existe essa discussão porque é uma polarização para tentar desviar o fogo. eu entendo que a urna eletrônica é segura, ela é tranquila, o resultado ali vai ser o resultado real e se houver qualquer discrepância, qualquer problema, você tem os mesários que estão ali preparados para orientar, ajudar, tirar as dúvidas, as informações, sempre de maneira tranquila. Eu acho que o mais importante é que as eleições se realizem de forma pacífica, tranquila e que o resultado seja respeitado. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade, é a vontade do eleitor da maioria. A democracia é assim que funciona. Então, eu espero que a gente possa ter uma eleição tranquila e que esse resultado seja efetivamente considerado e respeitado. Luciano, para encerrar a nossa conversa, qual a mensagem que você deixa para o eleitor brasileiro que vai às urnas logo mais em outubro? O principal é que o eleitor é o responsável, ele é o juiz da eleição, é ele quem decide quem vai ser ou não o representante. O nosso sistema representativo tem que pensar não só no presidente da república, nós vamos eleger senador, deputados federais, deputados estaduais e governadores. Essa composição é muito importante. Os deputados têm uma importância enorme nas decisões da vida e dos rumos do país e os senadores também. Então, muita consciência na hora do voto, pesquisar o candidato, olhar a vida pregressa, olhar o que ele já fez para ter certeza de que não vai eleger alguém que pode depois prejudicar a vida da coletividade toda. Nós vivemos aí ainda num período de pandemia onde a gente pode ver a importância que tem escolher os nossos representantes. Se escolhermos bons representantes, nós podemos evitar mortes, podemos evitar um monte de problemas que acabam acontecendo se os nossos representantes não estiverem preparados e façam um enfrentamento de acordo com a maioria da população que é que faça. Luciano, muito obrigado pela entrevista, por nos conceder esse espaço aí na sua agenda para explicar sobre fake news, sobre como o eleitor deve se comportar. Até uma próxima. Eu que agradeço e uma boa sorte para todos nós. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela visualização. hoje eu conversei com o Luciano Caparrós, ele é diretor do movimento de combate à corrupção eleitoral. Até a próxima.